Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parte da piseira, e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois e primeira Quatro cangas, dezesseis cansis, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os povos, deu na frente e abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tafera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi